Ok, brinquedo eu aceito. Muito obrigado. Que bom que ele foi aceito e não foi rejeitado e jogado na escuridão no inferno. Ah, ok. Ah! Oh! 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 Nossa! Vai! Ai! 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 Meu Deus do céu, meu Cristo! Ai! Não! Tira! Não! Não! Ai, caralho! Eu vou ficar surdo. Eu vou ficar sem voz, velho. Vou te comer! Mas eu queria... Ah! Ele não tá colado em mim! Eu não quero! Eu morri! Eu morri! Nossa senhora! Oh! Eu tô suando, mano! Oh! 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 Eu tô suando, velho! Vai tomar no cu desse jogo, porra! Vai se foder esta merda desse jogo, porra! Caralho, mano! Vai se foder esta bosta! Ah! Ah! Foda-se! 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 Meu Deus! Cara! Ô! Maluco! Maluco, velho! Vai se... Ai, ai! Ai! Que merda! Agora que eu vi ele lá dentro! Ah! Caralho! Caralho! Ele sai de... Eu tô cuspindo! Eu tô babando! Eu tô chorando! Vai! Nossa senhora, mano! Meu Deus do céu! Que bagulho alto do demônio! Finaf! Filha da puta! Vila Sésamo! Do caralho! Cookie Monster! Caralho! Mano do céu! Vontade de tirar a roupa, velho! Eu tô suando, cara! Eu tô suando! Eu tô chorando! Eu tô rasgando! Ah! Sua! Ah! 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 Não dá Não dá Ai que agonia o barulho Que agonia o barulho Vai tomar no olho do cu Vai se fuder Não dá Mano do céu Quase trinquei o cu aqui Que não passa nem vivo fibra Ai a caixa que eu tenho que tirar daqui Pera ai Eu tenho que sair daqui Eu vou me jogar Eu vou me jogar Eu não sei sair daqui Eu não sei escapar daqui Pera Vem 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 Ele deixou marca de sangue Ele deixou marca de sangue Caralho O maluco é vivo pra caralho O maluco é vivo pra caralho O maluco é vivo pra caralho Cara Eu vi o Vila Sesma Se eu tivesse de fralda Eu acho que a minha fralda estaria cheia agora Vai ser brincadeira Eu só me segurei porque a fralda tá no banheiro Caralho Nossa senhora Sem bait mano Sem bait Puta